Financiamentos imobiliários estão mais restritos no Brasil, após o principal banco público deste segmento ter aumentado as exigências para os mutuários. Eu sou a Luciene Miranda e este é o São Paulo Direct, da Ducascop TV. E eu converso agora com o Marcelo Prata, fundador do Canal do Crédito. Quais foram as mudanças? A Caixa Econômica Federal é o principal banco financiador de imóveis no Brasil desde a década de 60 e mais recentemente ela promoveu algumas mudanças, especialmente na taxa de juros, dois aumentos de taxas do início do ano para cá e mais recentemente a mudança no percentual financiado, exigindo que o brasileiro poupe mais antes de financiar um imóvel. E o que isso promove no mercado? Que tipo de alterações de movimentos? A Caixa é o principal banco financiador, ela detém, detinha até então 70% do mercado. Então é natural que esse movimento cause uma grande incerteza, principalmente nas construtoras que têm lançamentos sendo entregues agora e para o mercado secundário, que é aquele mercado de imóveis já pronto, gera uma incerteza em toda a cadeia da indústria imobiliária. Isso é, na construção civil, nas empresas de vendas e nas próprias construtoras, que ficam sem saber se as pessoas vão continuar comprando no mesmo ritmo que vinham nos últimos anos. Você avalia isso como um problema de gestão? Eu acredito que a Caixa, ela tenha focado num tipo de público inicialmente que não é o seu principal, que é o público de alta renda nos últimos anos. Ela, com isso, ela esperava que o mercado acompanhasse a sua redução de taxas e aí, sem dúvida nenhuma, num cenário atual, onde a alta de juros da taxa Selic faz com que muita gente retire seus investimentos da cadeneta de poupança, que é a principal fonte de financiamento do mercado, isso cause a falta de recursos para que ela continue financiando. Então, não dá para a gente afirmar que foi erro na gestão, mas sim algumas variáveis que, conjugadas, trouxeram esse cenário nada positivo para o mercado. Os bancos privados conseguem atender essa demanda? No cenário atual, de retração nas vendas de imóveis, com certeza conseguem, mas todos estão muito seguros e conservadores. Não só a Caixa mexeu no percentual de financiamento, mas alguns bancos privados também acompanharam esse movimento. Então, é um momento de luz amarela acesa. Então, todo o mercado está se adaptando para lidar com essa escassez de recursos na cadeneta de poupança e garantir que o crédito imobiliário não falte. Mas, sem dúvida nenhuma, isso quer dizer que o crédito fica mais restritivo. Isso teve algum tipo de impacto no preço dos imóveis? Não diria que a falta do crédito impacte diretamente na redução de preço de imóveis. O que a gente deve assistir, não só em função do crédito, mas especialmente em função da expectativa, do otimismo do consumidor em relação ao futuro, é que o mercado fique menos vendedor, como a gente diz. O mercado pede liquidez na venda de imóveis e, com isso, para que o mercado continue existindo, é natural que os imóveis, que o preço, acabe havendo uma acomodação e, em algumas cidades do país, provavelmente, até alguma retração. Agora, em sua proposta, em sua finalidade de banco público e banco social, a Caixa Econômica Federal deixa desguarnecido um tipo de público que precisaria mais desse financiamento, com juros menores, para atender uma camada mais beneficiada, mais abastada da população? Existem duas fontes de recursos para o crédito imobiliário no Brasil. A principal delas, para a população de baixa renda, é o Fundo de Garantia, o FGTS. Esse funding, essa fonte de recursos, não foi afetada por essas mudanças. Então, programas sociais como Minha Casa Minha Vida, sem dúvida, o governo ainda continua contando com recursos para ele. Mas, saindo dessa fatia da população, imóveis acima de R$ 190 mil até R$ 750 mil, sem dúvida nenhuma, ela impacta, sim, e deixa de conseguir financiar, provavelmente, aquele primeiro imóvel da classe média. Então, essa fatia da população vai ser afetada. Por outro lado, os bancos privados têm a oportunidade de ganhar mercado, coisa que eles não conseguiam fazer exatamente por uma política agressiva de juros que a Caixa praticava para uma população que não precisava. Marcelo Prata, muito obrigada por mais esta participação aqui na Ducascope TV. Obrigado, Lu. Luciene Miranda para o São Paulo Direct da Ducascope TV.